Calcários Os peixes deixam O rastro de pitangador Que fiz nos olhos Do mergulhador Flores carmesinhas Tufas lagostinhas Ornam o seu calmo escoar Joia de jardim Águas correndo Renda pra todo lugar Joia de jardim Joia de jardim Não cabe a justiça Interpretar Seu jeito próprio Que nasceu Bem difuso A prata que reluz Ao bacharel No subsolo Um e outro papel Não pode a ganância Exterminar O rio que é vindo E guarda o luar Lama no jardim Trenos no capim O veneno bruto A se espalhar Ai, ai, ai Ao fim do festim Só terei de mim Quando mais um rio Se acabar Quando mais um rio Se acabar Trenos no capim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.